Terço a Nossa Senhora Mãe de Jesus na cruz, rezar o credo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na primeira conta grande, rezar o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém nas três contas pequenas, rezar uma ave-maria para cada continha. Ave-maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave-maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave-maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Na próxima conta grande, rezar glória ao Pai, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pular o Santinho, que será rezado por último, e nas dez contas pequenas rezar assim, Maria, valei-me. 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 Nas contas grandes, rezar, aflita-se viu Maria, aflita aos pés da cruz. Aflito, ah, me vejo, Maria. Valei-me, mãe de Jesus. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Maria, valei-me. cruz. Aflito, ah, me vejo, Maria. Valei-me, mãe de Jesus. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Nas contas grandes, rezar, aflita-se viu Maria, aflita aos pés da cruz. Aflito, ah, me vejo, Maria. Valei-me, mãe de Jesus. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Nas contas grandes, rezar, aflita-se viu Maria, aflita aos pés da cruz. Aflito, ah, me vejo, Maria. Valei-me, mãe de Jesus. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Maria, valei-me. Ao final do terço, no santinho, rezar uma salve rainha salve, rainha, mãe misericordiosa, vida, doçura e esperança nossa, salve, a vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eias pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogais por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.